E ontem, também pela quinta rodada da Copa do Nordeste, tivemos o América conquistando sua primeira vitória na competição. A vitória foi fora de casa contra a Juazeirense pelo placar de 2x1, jogo que aconteceu no estádio Adalto Moraes. Estamos vendo aí o gol do Mateuzinho aos 36 minutos do primeiro tempo, completando de cabeça um cruzamento de Geovane. Agora, logo em seguida, o golaço do Gustavo Ramos, driblou três marcadores, deixou todo mundo para trás. De perna esquerda, no cantinho, sem chance para o goleirão, o grande gol da partida aí, marcado pelo Gustavo Ramos. Mas a Juazeirense chegou a responder também com um belo chute de fora da área. Aí o Mauro Gabriel chutou no ângulo, sem chance para o goleiro Renan Bragança. Tá aí, bela pancada de esquerda, assinada pelo jogador da Juazeirense. No segundo tempo, o América suportou a pressão dos baianos e por pouco não fez o terceiro gol com o Juliano, que perdeu essa oportunidade que você tá vendo. Na minha opinião, foi fominha, Marcão. Dava para ter tocado, dava para ter resolvido a situação antes, carregou muito, bateu para fora. Mas eu quero saber de você, vitória importantíssima para o América na competição. Não tenha dúvida, vitória importantíssima. Foi a primeira vitória do América, não é? Na competição, ele foi a quatro pontos, sai da zona da lanterna. Não saiu da lanterna? Continua na lanterna. Continua? Isso. Então aquela sequência aí mudou, não é? Continua na lanterna. Com quatro pontos. Bora deixar uma classificação, então? Deixa eu só alinhavar aqui, então. Uma vitória importante, o América continua numa situação complicada, eu ia dizer que ele continua numa situação complicada em nível de classificação para uma próxima fase. Me chamou a atenção a não comemoração do Gustavo Ramos. Por que será? Ele fez um golaço, eu não sei, eu não sei. O cara não vibrar, não comemorar num gol daqueles? É que ele não gostou de fazer gol, ele não está gostando de alguma coisa, eu achei estranha a não comemoração dele. O Juliano não pode perder um gol daqueles, você imagina se é uma decisão de campeonato. Ou se a Juazeiro se empatasse em seguida, é um gol que faz falta. É um chamado gol que você não pode, um jogador profissional de futebol não pode perder um gol como aqueles. Agora, se a gente pegar ABC e América, eu vejo o América mais arrumado, com mais cara de time. O América tem mais cara, o América do Martinho Santos tem cara de time. O ABC do Rafael Lacerda, com todo o respeito, tem cara de desorganização. Olha, depois de mais uma rodada da Copa do Nordeste, vamos ver então como ficou a classificação, tanto do Grupo A e também do Grupo B, na competição. Olha, no Grupo A temos o América, como eu falei, que segue na lanterna com 4 pontos, primeira vitória conquistada. E no Grupo B, o ABC está na sexta posição. Em 5 jogos foram 4 empates, Marcos Lopes. Qual das duas equipes está, na sua opinião, com mais probabilidade de conseguir chegar na zona de classificação para a próxima fase? É o ABC, né? Mesmo na má fase? Mesmo na má fase, do ponto de vista de classificação, o próximo compromisso é o clássico, agora com a América dia 20. É o clássico rei, não é com a América no dia 20. Acho que o ABC, é por isso que eu digo, o ABC está passando do momento, está passando da hora de fazer algum tipo de mudança, porque ele está vivo na competição. Ele está vivo na competição. Mas com esse desânimo que passa o Rafael da Cerda, com essa desorganização que vive o ABC dentro de campo, é muito difícil.